Eu fiz essa apresentação tentando focar numa leitura do Preciado que foge dos caminhos mais óbvios. Normalmente a gente lê o Preciado a partir do Manifesto Contrasexual e do texto Junk e eu queria inverter essa ordem dessa vez. É claro que passando pelos conceitos básicos da obra dele, tanto do texto Junk quanto do Manifesto Contrasexual, que eu acho que são conceitos paradigmáticos para a gente entender a questão do gênero e da sexualidade na contemporaneidade, mas não só as questões de gênero e sexualidade. Pensar as outras ficções biopolíticas, raça, nacionalidade, etc. E eu acho que o Preciado tem um lugar muito especial para a gente olhar isso. Então eu escolhi um livro mais recente dele que se chama Um Apartamento em Urano. É por ele que eu vou dar alguns exemplos, mas primeiro a gente vai para o autor. Quem é o Preciado, para quem não conhece? Quem é o Preciado na fila da filosofia? Então eu gosto muito de retomar, de apresentar o Preciado para as pessoas a partir de Deleuze e Foucault, porque são dois filósofos que orientam um pouco do pensamento, da forma de fazer filosofia que o Preciado faz. Ele é um filósofo espanhol, transfeminista, um homem trans, nascido em Burgos em 1970 e hoje é um dos principais nomes da teoria queer. As obras dele provocam impacto nessas noções de gênero, sexualidade, identidade, feminismo. Estudou na Princeton e na New School for Social Research em Nova York e foi orientado pelo Jacques Derrida. Ele atualmente dá aula de História Política do Corpo e Teoria do Gênero na Universidade de Paris VIII. Se a gente fosse situar o Preciado em algum lugar da filosofia, eu situaria ele como um filósofo da dissidência. Se o Foucault e o Deleuze fizeram toda uma movimentação naquela época para quebrar um modo de ensinar filosofia, que não dependia necessariamente de uma história da filosofia, que promovia uma metodologia baseada numa não linearidade, em pensar um outro lugar para hackear esses códigos, o Preciado faz isso a partir do próprio corpo, a partir da própria vivência. Ele tem uma vivência extremamente pungente, extremamente radical e coloca isso nos escritos dele. Então a gente vê isso a partir da filiação dele às estéticas do punk, aos grupos de BDSM, à coisa dos escritos dele sobre pós-pornografia, à cultura drag king. Então ele está alinhado num cenário de profusão de estéticas, ele é do campo da performance também, onde me parece que ele impõe essa pungência, essa radicalidade da vida dele adiante, no texto. E é bacaníssimo ouvir que ele é um crítico ferrenho desses movimentos assimilacionistas, para quem não conhece muito a teoria queer, a teoria queer nasce dessa crítica dos movimentos em busca de assimilação. Não que a assimilação não seja um lugar importante, mas de fato o que os movimentos políticos identitários conquistaram ao longo do tempo foi uma assimilação a algumas lógicas de uma cultura hegemônica. Se a gente for pensar as pautas que, por exemplo, foram conquistadas ao longo do tempo, o casamento entre pessoas de mesmo sexo, aprovado em determinados países, ou a adoção de crianças por casais de mesmo sexo, são pautas bastante burguesas, assimilacionistas de movimento, e que colocam essas pessoas dentro de um lugar de normalização, em algum sentido, e a aceitação perante uma sociedade que é neoliberal, etc. Mas ele não é só crítico desse lugar de assimilacionismo do neoliberalismo, mas também crítico dos lugares clássicos e tradicionais do próprio feminismo, das categorias essencialistas, da busca obcecada por mitos de origem. Ele é um crítico desses lugares de produção de normalidade, das zonas de flerte com determinados autoritarismos, epistemológicos, estéticos, políticos. Ele é um cara extremamente provocador. Eu diria que ele é um filósofo da dissidência. Então, a gente tem as principais obras dele aí numa linha do tempo. Ele tem mais dois livros, além desses aí que eu citei, o Pornotopia, que é de 2011, e o Desejo Homossexual, que é de 2009. Mas eu gosto muito desses três porque eles fazem um pouco de uma linha para bordar um pouco do pensamento do que é o preciado. Ele surge ali em 2002, depois de participar de um grupo com Derrida e com vários pesquisadores franceses, com o Manifesto Contrasexual, que meio que se torna uma obra viral, paradigmática do pensamento ocidental sobre teoria queer, e principalmente na Europa. Quase que obrigatória essa obra para pensar as questões feministas no Ocidente, onde ele faz uma crítica de lugares de naturalização, do gênero, do sexo, da sexualidade, para buscar algumas outras contrapropostas contra as agendas de poder, esses agenciamentos. Brevemente falando, a gente vai para 2008, onde ele começa o texto Junk. O texto Junk, para quem não sabe, é um... o nome dele... não é texto de texto, né? É texto de testosterona. E Junk, como se fosse uma palavra para traducir viciado, é o momento da vida do preciado onde ele começa a tomar testosterona em gel fora de um protocolo médico para quebrar com a necessidade de ter de se assumir um doente, um disfórico de gênero. Então, fugindo de um protocolo médico legal, ele mesmo vai hackeando esse código de generificação e provando, por A mais B, que o gênero não é uma categoria natural. Ele vai desnaturalizando, fazendo toda uma história dos hormônios, belíssima, e contextualizando isso, ensaiando uma proposta teórica do que seria o momento capitalista que a gente vive, protagonizado tanto pela indústria farmacológica quanto pornográfica. E, bom, o livro que mais tem me interessado, talvez pela questão de ser um livro extremamente acessível, é o Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, onde ele está conectado, talvez menos, com as noções de gênero e sexualidade estritamente, ou pensadas de uma maneira estrita, mas muito conectado com as discussões de movimentos políticos, crises globais, que o tocam bastante. Então, é para pensar essas questões contemporâneas. A gente começa pelo Manifesto, que é um livro básico. Eu vou falar brevemente desses conceitos, desses dois livros anteriores ao Urano, porque eu acho que eles dão algum suporte para a gente pensar a obra do Preciado. Eu queria falar de dois conceitos em específico, que são bastante peculiares desse livro. Ele parte de uma crítica do sistema bipartido da ideia de gênero, quer dizer, homem ou mulher, esse binarismo, ele faz uma crítica desse lugar redutor da expressão de gênero e da sexualidade e ao sistema social, que ele chama, o Preciado é um cara que cria muitas palavrinhas, ele adora o neologismo, ele chama de heterossexocrata, ele fala que existe uma, esses sistemas só são assim, de fato, porque eles são do interesse de manutenção de uma ordem de poderio da heterossexualidade, que é um dispositivo de manutenção do Estado-nação, da ideia de nação, a família como esse lugar de produção, de manutenção da ordem do sistema capitalista. Ele vai fazendo uma crítica desse lugar e da naturalização que se criou da ideia de sexo e da ideia de gênero. E uma crítica também, quando a gente fala contra a sexualidade, então é isso, uma crítica desse binarismo e desse lugar de naturalização. E o corpo dildo é uma outra provocação que ele faz que é bastante interessante, que é uma crítica à genitalização do corpo, ou melhor, a ideia de que a gente tem órgãos sexuais ou alfalocentrismo, uma cultura baseada no pênis, que nega os outros órgãos do corpo como lugares de produção de prazer. E aí ele usa a ideia, inspirada em uma ideia de Foucault, o conceito de contraprodução de prazer, que ele vai pensar esse lugar de romper, rasurar essa instância do corpo baseada só nos aspas órgãos sexuais. Para o preciado, o corpo é uma tecnologia de produção de prazer como um todo, você pode ter prazer com todos os seus órgãos. O manifesto ainda que está num livro bem no campo da performance, o preciado na época ainda era instrutor de drag king, pra quem sabe drag king é a arte, é como se fosse um drag queen, só que de pessoas fazendo papéis tidos como masculinos naquela sociedade. E, bom, a gente chega no texto Junk, que tem esse subtítulo que eu acho ótimo, Sexo, Drogas e Biopolítica na Formacopornográfica. E aí, fazer uma breve revisão também desses conceitos do texto Junk, o preciado, ele vai relatando esses processos dele, eu falei que ele era um filósofo da dissidência, né, é interessante porque ele é da dissidência e sobretudo da identidade, né, o preciado vai encontrar a partir das reflexões picotianas e deleesianas e a mesma, mesmo da Butler e de outros teóricos queer ali dos anos 90, uma série de insumos pra pensar os processos pós-identitários, né, enfatizando o caráter em certo sentido insuficiente da identidade pra dar conta de algumas questões da subjetividade, né, então é interessante porque ele, ele é claro, não tá fazendo uma crítica ao lugar da identidade como Ivana e a gente falava disso no último grupo de estudo, né, do Deleuze, ele não faz uma crítica exatamente do lugar da identidade como um lugar de produção de conquistas políticas, de tática política, né, de ocupação de espaços importantes, a identidade, não se trata de negar a identidade nesse campo, né, a identidade é sim um lugar extremamente importante dentro de uma movimentação política, de acesso a uma mobilidade subjetiva, cultural, de conquista de espaços de fala, mas eu acho que o preciado já tá indo além, nesse sentido, quando ele fala em desidentificação ou dissidência da identidade, porque ele tá indo num processo e é romper com essa história da essência e da história pra tentar outros caminhos, porque mesmo a identidade produz algum tipo de assujeitamento, nas palavras do preciado, né, que é um cara, vamos retomar, né, um sujeito, um homem trans, nessa época que ele escreve o texto de Ang, que ele tá ainda numa espécie de gênero fluido, transitando e flertando com essa coisa do gênero, e bem, ele chama isso de hackeamento de gênero, né, esse lugar entre um gênero e outro que não é homem, que não é mulher, que não é binário, é pra ele um lugar de hackeamento, de terrorismo de gênero, de biohacking, né, nas palavras dele é uma tentativa de frustrar a sociedade como um todo, porque ela é construída a partir desse molde binário, né, eu vou falar disso um pouquinho mais à frente também, mas ele faz isso através da testosterona em gel, ele vai se aplicando contrabandeando, fora de um protocolo médico-jurídico, porque o protocolo até, eu não sei se vocês sabem, mas até três, dois anos atrás, a transexualidade ainda estava tida no hall de doenças psiquiátricas, e, bom, você deveria, pra entrar no processo de transição, se declarar um doente, né, então, eu acho que o lugar de condensação do preciado é fazer, é justamente essa crítica do lugar de se declarar disfórico, né, por que que alguém precisa chancelar a minha identidade, dizer quem eu sou de fato, se eu vivo isso e sei quem sou, então, é nesse lugar que a escrita dele encontra também a pungência da vida, né, o lugar de fala, né, como a gente está acostumado a chamar isso, então, ele vai escrevendo o texto junk a partir das interações medicamentosas com a substância, e tal como outros teóricos fizeram isso, né, ele não foi o primeiro teórico a fazer, a provar uma autoexperiência do próprio, né, do próprio corpo, então, ele, imagina, Freud fez isso com a cocaína, o Walter Benjamin fez isso com o Rachiste, mas, se a gente pensar no âmbito geral, não só esses autores, né, já que no campo do contemporâneo, a gente ter, todos nós somos sujeitos de algum modo ou de outro, que interagimos com algum tipo de substância, algum tipo de prótese, né, nas palavras da teoria da dona Haraway, se a gente for citar, a dona Haraway que tem o Manifesto Ciborgue, que pensa essa questão da humanidade, dos caminhos do pós-humanismo, de que maneira a gente interage com as tecnologias, né, o Preciado também é um leitor da dona Haraway, né, que a gente já meio que falou dela, é uma altura super importante para pensar as questões do corpo, da contemporaneidade, mas a dona Haraway inclusive que não é uma entusiasta da tecnologia como pintam ela, né, ela só diz o óbvio, né, na verdade as interações com as tecnologias precedem do momento de agora, né, elas já existem há bastante tempo e, bem, o corpo nunca foi um elemento puro em si, né, a subjetividade, a linguagem, elas já são próteses, né, de alguma maneira, a linguagem precede o corpo nesse sentido, né, ela é já em si uma prótese, que está relacionada à cultura, né, e tudo mais, mas eu acho que o preciado está pensando isso de uma maneira até mais objetiva, que é a nossa interação com as substâncias, os elementos medicamentosos, para dizer, acho que o intento do preciado é também desnaturalizar, é dizer, olha, há coisas da nossa subjetividade que podem ser bioquimicamente produzidas, então ele vai falar do Prozac, do Viagra, de tecnologias medicamentosas que garantem a gente, né, não só uma produção de gênero, né, como no caso da pílula anticoncepcional, mas também uma produção de ficções de subjetividade, né, de outras gramáticas políticas, então o livro vai passando por conceitos como a farmacopornografia, que para ele seria um período atual do capitalismo, né, muitos teóricos vão tentar ensaiar esse período atual, mas o preciado entende esse momento como um capitalismo informacional, é claro, porque tem a questão do audiovisual, da exposição do íntimo, da pornografia, mas também ainda numa coisa bastante física, né, se a gente for pensar a produção de gênero a partir da tecnociência, da bioquímica e da biociência como a nova religião, né, o lugar onde a gente conquista determinados lugares, acessa outras formas de ser, estar no mundo, né, então ele vai passando por esse lugar de definir esse capitalismo como que ele chama de farmacopornográfico, que é baseado em próteses semiótico-técnicas, né, a nossa interação tanto com os medicamentos quanto com as tecnologias de produção de imagem e de que maneira isso vai constituindo os sujeitos em si e as relações, mas eu gosto também de pensar uma coisa que ele fala até, que é um período de profunda gestão política e técnica do corpo, do sexo e da sexualidade que é protagonizado por essas indústrias farmacêutica e audiovisual, então não só a disciplina de Foucault ou o controle, né, elas não sumiram, elas estão aqui ainda superpostas, né, mas a farmacopornografia produziria também essas ficções biopolíticas da subjetividade. Ele faz isso, ele usa esse argumento, é claro, contando toda uma história dos hormônios, dizendo que os hormônios não podem ser chamados de hormônios masculinos ou femininos, né, como dizem por aí, e trazendo para o debate, a partir dessa história dos hormônios, diversos casos que são até chocantes, né, a própria história da pílula anticoncepcional, que foi testada antes de mais nada nos corpos das mulheres porto-riquenhas, de favelas porto-riquenhas, então eram os corpos das mulheres pretas de Porto Rico, que eram demarcados e usados como campo de teste para a produção da tecnologia da pílula anticoncepcional. Foi também uma pesquisa com os judeus nos campos nazistas que levou a uma série de resultados sobre os hormônios masculinos, né, e ele conta também a história do Alan Turing, né, que é muito, eu não sei se todo mundo aqui conhece o Alan Turing, que é tido como pai da ciência da computação, ele foi um matemático que criou a computação, assim dizer, no período da guerra, e ele foi condenado pelo governo inglês da época por ser homossexual à castração química. E aí muita gente, né, que defendia a castração química, ainda há, né, se a gente vem para o Brasil de 2020, a gente ainda vê isso, claro, mas eu acho que o preciado vai contando de que maneira a castração química também produz genereidade, e o castigo da castração química não é o óbvio que parece ser, é produzir feminilidade num corpo que é tido como masculino, é produzir falta de pelo, falta de tesão, estresse, uma série de caminhos que as pílulas anticoncepcionais já produzem, e sempre produziram nos corpos femininos. Então, é interessante também ele sublinhar essa dimensão do gênero como uma coisa tecnicamente produzida, né, para desnaturalizar, para questionar esse lugar do status co-heterossexocrata, né, de manutenção de uma ordem de poderio a partir dos discursos de naturalização. Então, é interessantíssimo, e por último ele até faz uma crítica que é bastante contundente ao feminismo de Estado, é o que ele chama feminismo de Estado, que é o feminismo clássico sufragista, né, das mulheres brancas, e ele vai falando dos anos 60, nos Estados Unidos, ele vai falando que as mulheres poderiam ter escolhido uma forma de controlar o corpo dos homens, por exemplo, mas elas cederam ao discurso estatal de controle do próprio corpo feminino. Então, se a gente pensar na feminilidade de hoje, ela é uma feminilidade intermediada pelos hormônios da pílula anticoncepcional, né, ela é uma feminilidade criada a partir de uma interação técnico-medicamentosa. E eu estou amando ler esse livro. Eu não sei se vocês conhecem as teorias da Judith Butler, ela é uma autora incrível também para pensar feminismo, acho que paradigmática dos estudos queer, mas eu não sei, a Butler nos últimos anos, ela tem guinado a uma teoria não do gênero e da sexualidade, mas uma teoria dos corpos precários, né, especialmente depois do 11 de setembro em 2001, a Butler começou a se interessar bastante por essa história dos lugares, dos corpos precarizados, numa escala maior do que a questão de gênero e de sexualidade, e, bom, eu acho que o preciado de certa maneira também está fazendo uma guinada, uma mudança metodológica, teórica, epistemológica em torno desse lugar, porque me parece que a gente, na leitura das civilizações, principalmente se a gente for pensar a Europa, progressista, do início da década de 2000, houve um rompimento a partir da década de 2010, né, e uma guinada ao conservadorismo em determinados lugares, a gente está vendo isso aqui no Brasil, e, bom, esse é a história do fim das democracias ocidentais como a gente conhecia até a última década, né, de certa prosperidade, e são colocados em xeque alguns lugares de crises globais que estão se levantando, né, seja pelos refugiados nos campos de assentamento ou que são mortos no mar mesmo ao tentar atravessar para a Europa, ou vivendo na miséria das cidades europeias opulentas, né, que se autoproclamam herdeiras de um cristianismo, né, por incrível que pareça, então a gente, e as crises climáticas, os neoconservadorismos, as crises financeiras, né, o pós-2008, as crises da representação, representação tanto política quanto midiática, então não é só um lugar do gênero utópico do Bolsonaro, do Ivo Bolsonaro, que é o horror, do preciado, como um lugar de rompimento com essas estruturas heteronormativas, mas é um lugar também de transição de outras questões, de mutações políticas, é um conceito que eu adoro, particularmente, e que está percorrendo a obra toda do apartamento urano, é um lugar de mutação política e transação planetária, né, então o apartamento urano é um livro de crônicas, é um livro bastante mais acessível, a meu ver, do ponto de vista teórico, conceitual, porque ele traz uma análise, são as crônicas, a maioria que ele fez para o jornal francês Liberation, não sei se vocês conhecem, jornal progressista, histórico, já tiveram, enfim, artigos de, artigos e entrevistas com Deleuze, uma série de autores, bom, e aí a gente vai para o urano, né, o que que é, por que esse nome urano, né, e aí a gente vai para a mitologia, mas antes da mitologia a gente vai para os sonhos, né, eu acho que no texto que eu passei para a galera ler tinha um pouco disso, né, o apreciado dizendo que a vida, a vigília tem se tornado cada vez mais desinteressante e os sonhos muitíssimo interessantes, e num desses sonhos ele falava com uma pessoa que ele queria ter um apartamento em urano, e a partir disso, quando ele acordou, ele pensou, que história é essa de apartamento em urano, e ele, obsessivo, foi buscar na internet a história, né, de urano, e pegou a mitologia grega, né, urano como um filho e ao mesmo tempo marido de Geia, da Terra, e urano que não era por algum motivo específico um bom pai, então a gente pode dizer que tinham alguns conflitos, eles jogavam os filhos dele todos no tártaro, era uma coisa horrorosa, e aí um belo dia, um dos filhos, mas o crônus, né, o tempo, se rebela contra o pai, a pedido da mãe, Terra, Geia, e faz essa imagem da segunda foto que eu coloquei aqui, que é esse quadro do Giorgio, esqueci o nome dele, gente, mas enfim, é um italiano, isso tá exposto num lugar público da Itália, que é a castração de urano, e aí é interessante isso, esse episódio da mitologia, porque a castração de urano, ela leva ao nascimento de Afrodite, a deusa do amor, então é quase que uma história de como se, como se o amor fosse fruto de uma relação não sexual, uma coisa muito mais, enfim, onírica, né, um lugar de, o interessante de estudo pra mim é que Afrodite nasce, é fruto de uma relação que não é a heteronormativa clássica, é fruto de uma relação de dissidência já, então é interessante você pensar nessa mitologia, né, e subverter ela, é claro, nos dias de hoje, e é quando o preciado também acha a história do Karl Ulrich, que é um alemão, e que em 1867 falou sobre uma historinha dessa, baseada na mitologia, provavelmente, falou sobre uma palavrinha chamada uranismo, né, pra ele, os uranistas seriam pessoas de alma feminina presas em corpos masculinos, né, então, ele, naquela época, tenta desafiar a lógica de gestão política do corpo da sexualidade, mas também de todo um dispositivo médico legal, jurídico, de manutenção de ordens de poderio, que tratava a sodomia, né, a homossexualidade e tantas outras formas de incidentes, como doenças e intervenções, ou se ainda não tratava, ia começar a tratar, mas é interessante, né, você pensar o uranismo como esse lugar de corte epistemológico, né, é o nascimento de uma epistemologia binária do ocidente, cortar em dois, o homem e a mulher, o masculino e o feminino, o homossexual e o heterossexual, e é quando o Carl, evidente que o Ulrichs é condenado à morte, né, mas ele prefere não fugir, tem os diários dele até hoje, e o Carl, Kurt Bene, que é um ativista na Prússia, ele escreve uma carta no ano seguinte, é o Ulrichs, é póstuma, usando esse termo que a gente usa até hoje, né, de homossexual, então estava feito o regime político, político-visual dessa diferença, né, que nos percorre até hoje, eu diria, né, se a gente for pensar, essa diferença, esse regime político-visual da diferença, ele está nos hospitais, quando a gente nasce, um médico olha para a nossa característica física e nos define como homens ou mulheres ou sei lá o quê, e quando se tratam de crianças intersexuais, o médico toma a decisão de para qual gênero a criança vai corresponder, e, enfim, está nos aeroportos, está nos banheiros, né, se a gente for pensar que todo o sistema político é criado, é fundado a partir desse binarismo, é bastante, é bastante intrigante, né, então o preciado obviamente quer questionar esse lugar, por que que a gente tem que ser reduzido a isso, né, a essas figuras. Tem uma citação aqui, o que denominamos subjetividade é apenas a cicatriz que deixa o corte na multiplicidade do que haveríamos podido ser. Sobre essa cicatriz se assenta a propriedade, se funda a família e se lega a herança. Sobre essa cicatriz se escreve o nome e se afirma. a identidade sexual. Então, mais uma vez, o preciado fazendo uma crítica desse lugar da identidade como um lugar de redução, né, e não um lugar de criação de multiplicidades, como a gente esperaria ser, né. Nós somos sujeitos muito mais múltiplos do que extremamente singulares, né. E aí, ao longo do texto, ele vai falando dessa coisa da travessia e da desidentificação, né. é bacana porque ele vai falando de um lugar de infidelidade, um lugar de não fidelidade a um gênero tradicional, né, sempre ao redor de um puncto em espiral, mas não em direção a um estado permanente, a um ponto final. Então, o preciado, ele não entende o gênero como um ponto final da nossa expressão de vida, né, como um lugar que define a gente definitivamente, né, eu tô sendo redundante até, mas, enfim, tem isso e a questão da elasticidade da identidade, né, que vou usar mais uma citação, a subjetividade da sociedade são feitas de uma multiplicidade de forças heterogêneas e redutíveis a uma única identidade, uma única língua, a uma única cultura, um único nome. É bacana se a gente pensar nessa apiração da elasticidade da identidade, porque eu fico pensando no que o Andrei falou na última aula, por exemplo, do Tibira, né, o Tibira como, a gente pode entender o Tibira hoje como uma primeira bicha indígena assassinada pelo Estado, mas é claro que dentro das dimensões políticas e estéticas daquela época ele não era uma bicha. Da mesma maneira que eu posso citar, sei lá, Madame Satã, né, quem foi Madame Satã? Me perguntaram uma vez, Madame Satã era homossexual? Era trans? O que que ele era? Então, dentro daquelas elasticidades políticas e estéticas daquela época, ele pertencia a algum tipo de identidade, né, mas eu acho que para além dessa identidade historicamente elástica, né, eu acho que a gente pode falar hoje, se a gente for pensar autores como Stuart Hall, numa dimensão que fala, né, naquele texto ótimo dele sobre a identidade na pós-modernidade, na identidade cultural na pós-modernidade, ele mesmo vai dizendo de um lugar da identidade que não é fiel à essência, né, que não é um lugar único, é o, né, fiel ao uno, aquele lugar de pertencimento reduzido, né, então esse, o Urano é bacana porque são pequenos artigos, né, eu não sei se você já, eu estou traduzindo esse livro, então, para mim está sendo uma delícia, não tem português, só tem espanhol, mas ele, ele não tem um fio condutor, né, ele é um livro de, com uma trança de fios, né, ele vai usando esses casos todos para fazer um crítico, uma crítica do lugar da essência, do lugar do estado-nação, fala das revoluções veladas do feminismo árabe, então, são lugares incomuns, né, lugares periféricos, revoluções globais e glocais também, a gente pode falar assim, e ele está falando do mulherismo, de várias experiências que estão descentralizadas, né, que são revolucionárias, de alguma maneira, quem protege a criança queer, eu não sei se vocês chegaram a ler esse artigo, mas é um artigo brilhante, onde ele vai falando contra os militantes da extrema-direita francesa, lepenistas, né, que vão levantando cartazes, não, a favor da criança, e é sempre, há sempre um argumento moralista contra a homossexualidade e a transexualidade que cita a criança como um lugar de perigo, só que existe um pressuposto que mora aí que é muito perverso, né, que é o lugar da criança heterossexual, mas e a criança queer? Ela não tem o direito de fazer as próprias escolhas ou entender como serão as próprias escolhas com o passar do tempo, então, ele problematiza até mesmo esse lugar, né, que é um lugar extremamente polêmico se a gente for levar em consideração a nossa sociedade moralista, ainda pouco preparada para essas discussões, faz uma revisitação, aí é bacana, né, a representação versus expressão, é o preciado, de novo, né, é um autor que articula, por mais você ler Foucault e Deleuze, você acha que o preciado não está sendo original, mas a grande originalidade do preciado, na verdade, é trazer a própria experiência da vida dele, essa ética, essa estética da existência, né, citando Foucault, para o texto, então, mas ele retoma conceitos Foucaultianos, conceitos Deleuzeanos, né, como, por exemplo, o, todo o debate Deleuzeanos sobre a crítica da representação, como um lugar insuficiente para a gente pensar as imagens, né, a representação como, na maioria das vezes, interpretada como um lugar de espelho, de catalisação de um mundo real, e o preciado vai dizer, peraí, calma, esse mesmo, não se trata de falar de representação, mas de expressão, porque a gente está falando de uma imagem que em si só cria mundos, né, ela é um catalisador de mundos, de ideias, ela já é a coisa em si, ele está fazendo esse lugar de contestação e de oposição, aí ele usa uma palavrinha, né, ao heterossexualismo de Estado, né, a essa figura de um Estado que em si só pressupõe que os sujeitos devam ser hétero, e que violenta, né, essa diversidade, essa multiplicidade subjetiva, e também a questão da crítica ao naturalismo, acho que isso é uma coisa que ficou clara, né, ao longo da teoria do preciado, há uma crítica muito contundente ao lugar de naturalização de categorias como gênero, sexualidade, as ficções biopolíticas de nacionalidade, raça, e a naturalização sempre como um dispositivo de produção, de manutenção de poderio, né, de ordens de poderio. Então, o preciado está diante de uma série de insurgências, e eu queria passar para a última parte, que é, que eu acho que é o que me interessa, né, depois da mutação política, vem a mutação estética, né, e aí eu botei essa imagem aqui de duas mulheres, porque eu acho que a gente passou na década de 2000, aqui pelo menos no Brasil, questionando isso, vai ter beijo gay, a polêmica do beijo gay, a polêmica disso, aquilo, às vezes era uma coisa super, super, né, singela, mas que se tornava uma super polêmica, mas eu acho interessante fazer essa passagem da mutação política para a mutação estética, porque de tanta, de tanta movimentação em torno de uma insurgência, em torno de uma contestação dessas ordens, né, a gente evocando essa estética da existência, a Ivana gosta muito de falar de vidas, linguagens, né, esses lugares onde a gente vai produzindo rasuras com as nossas próprias existências, né, os próprios sujeitos do discurso, pautando, movimentações políticas através da estética, através do consumo, hackeando isso mesmo nas instâncias mais neoliberais, né, então a gente pode falar desses dissidentes, dos promiscos, dos favelados, de piados, o lugar da improcedência, os não recomendados, né, não recomendados para a sociedade, criar essas rasuras nesses processos políticos, né, então a gente vê isso com uma série de exemplos, as bichas pretas, youtubers, spártacos, os youtubers surpositivos, falando, não, pera, mas a gente fala muito de morte, fala pouco de vida, vamos falar aqui sobre o que pode ser uma contestação desse lugar, você vê uma potência, um lugar de, quase que uma linha de fuga, né, sendo deleziano de novo, os artistas pop ditando uma série de tendências, né, eu acho que se a gente for pensar no hoje, não tem como não citar a Pabllo Vittar como um exemplo paradigmático de uma cultura pop e de uma cena drag efervescente, goste dela ou não, eu acho que a figura dela impõe uma presença, né, uma existência que chega até determinados grupos sociais que não acessavam aquilo antes, né, então o conceito está chegando, né, as pessoas sabem efetivamente o que é uma drag queen, ainda que com alguma confusão, mas elas estão diante disso, né, é uma coisa que eu vejo muito da minha geração para a geração mais, mas que está saindo, que está entrando na faculdade agora, é isso, assim, é uma geração que sabe dar o nome às coisas, talvez há dez anos atrás eu não soubesse falar que um professor estava sendo, sei lá, machista e hoje as pessoas sabem reconhecer esse lugar, eu sabia que o professor era tosco ou estava falando alguma besteira, mas eu não sabia dar nome àquilo, e essa geração já carrega essa potência, né, que eu acho que está muito mediada por essas mutações estéticas, né, desses lugares de potência, da MP Bicha, Línica dos Caramelos, Johnny Hooker, as Baías da Cozinha Mineira, Mamundi, que não são só cantores homossexuais ou transexuais, mas são cantores que cantam esses afetos de alguma maneira, né, não é só, porque a gente sempre teve cantores, né, Fred Merck, Neymar do Grosso, etc e tal, mas o cantar essas vivências, essas experiências, está muito, está muito presente nos dias de hoje, né, e eu diria que isso para várias categorias, as feministas, Duda Beach, Letrux, Gabi Amarantos, o Feminejo, da Marília Mendonça, a gente vai pegando a MP Black, da Xênia França, da Lued Luna, do Baiana System, a Isa, então o conceito finalmente parece que está chegando às massas, né, esses lugares das estéticas, as expressões dessas vidas, linguagens, está diante da gente, e o repertório está aí, né, pode passar, eu acho que com isso eu encerro a apresentação de hoje, num tom um pouco mais que otimista, né, essa foi a biografia que a gente usou, acabamos, né, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.